E aí, pessoal? Aqui é o Fala Sério, e se você gosta de curiosidades, veio ao lugar certo. Em alguns lugares dos Estados Unidos e em outros países com pena de morte, existe um costume interessante para criminosos no corredor da morte, a infame Última Refeição. Na véspera de sua execução, os criminosos têm a oportunidade de selecionar qualquer comida ou bebida, dentro de certas restrições. Aqui estão algumas das refeições mais estranhas já registradas. Número 10. Stephen Wayne Anderson Stephen Wayne Anderson era um criminoso bastante perigoso, mas suas escolhas alimentares foram no mínimo interessantes. Antes de sua execução na Califórnia em 2002, o homem de 48 anos pediu dois queijos quentes, um pote de queijo cottage, creme de milho, torta de pêssego e sorvete de chocolate. Ah, esquecemos do aleatório. Uma grande porção de rabanetes para acompanhar. Número 9. Peter J. Miniel Em 2004, Miniel confessou seus crimes de assassinato e roubo e foi sincero sobre estar pronto para pagar o preço, mas não antes que ele devorasse esse pedido enorme. Ele pediu Para ajudar tudo isso a descer, ele também pediu duas garrafas de Coca-Cola, duas Pepsi, cerveja e suco de laranja. Talvez ele quisesse levar outras pessoas junto com ele, explodindo antes de ser executado. Número 8. Velma Barfield Essa senhorinha ficou conhecida como a vovó do corredor da morte. Velma Barfield foi a primeira mulher a ser executada nos Estados Unidos em 22 anos, quando foi morta na Câmara de Gás em 1982, mas não antes de receber sua refeição final. Uma xícara de chá, uma fatia de bolo, um café ou um bolinho de frutas pode ser o que você está esperando, mas tudo o que Barfield realmente pediu foi um pacote de Cheese Doodles e uma lata de Coca-Cola. Bem, considerando que essa vovó matou seis pessoas, o que mais poderíamos esperar? Número 7. Robert Alton Harris Quando você está solicitando sua refeição final no corredor da morte, é importante lembrar de tudo o que você vai querer. E já que é o último pedido, por que não pedir tudo? Tudo mesmo. Foi exatamente isso que o assassino Robert Alton Harris fez em 1992, quando pediu um balde de 21 frangos no KFC, duas pizzas grandes no Domino's, além de um pacote de seis latinhas de Pepsi com sorvete, e um pacote de jujubas para a sobremesa, e um pacote de cigarros camel para finalizar. Harris é lembrado por suas palavras finais. Você pode ser um rei ou um varredor de rua, mas todo mundo acaba dançando com a morte. Meio poético para um criminoso, não acha? Número 6. Ronnie Lee Gardner Muitos criminosos do corredor da morte usaram sua refeição final como uma oportunidade de fazer escolhas inteligentes, e Ronnie Lee estava certamente determinado a fazer sua sessão durar o maior tempo possível. Ele não exagerou quando pediu bife, lagosta, torta de maçã com sorvete de baunilha e uma 7-Up. Mas também teve outro pedido, assistir a trilogia do Senhor dos Anéis enquanto a comia. Surpreendentemente, Gardner foi autorizado a realizar seu pedido, e com um tempo de execução de mais de 11 horas, esta deve ter sido a última refeição mais longa de todos os tempos. Número 5. Philip Workman Quando Philip Workman foi executado em 2007 por ter assassinado um policial em 1982, a última coisa que ele tinha em mente era sua própria vontade. Seu pedido final foi que uma pizza vegetariana grande fosse entregue a um sem-teto aleatório na rua. Mas os funcionários da prisão se recusaram, e ele acabou não comendo nada. O legal é que ficou marcado que no dia de sua morte, em 9 de maio, os abrigos para sem-teto no Tennessee receberam grandes quantidades de pizzas vegetarianas de pessoas de todo o país. Pelo menos ele fez uma boa ação antes de ser morto. Número 4. Angel Nieves Dias Philip Workman pode ter passado fome por causa de seu pedido altruísta, mas Angel Nieves Dias recusou deliberadamente sua última refeição. Como não pediu nada de especial, Dias foi servido com o cardápio regular da prisão na quarta-feira, que era tacos de peru desfiado, queijo, arroz, feijão, tortilhas, crisps de maçã e sorvete. E por mais que fosse uma refeição bem gostosa, Dias também se recusou a comer isso tudo. Em suas palavras finais, ele disse que a pena de morte é uma forma de vingança e também um ato covarde dos seres humanos. Número 3. Oba Chandler Na última refeição de Oba, ele pediu dois sanduíches de salame no pão branco com mostarda e manteiga de amendoim, e um sanduíche de geleia de uva no pão branco com chá gelado e café. Com todo esse pão, ele deve ter sido executado com a barriga bastante inchada. Número 2. Robert Dale Conklin Robert claramente tinha um gosto refinado, pois pediu filé mignon enrolado no bacon, camarão refogado em manteiga de alho com limão, batata assada com creme de leite, cebolinha e pedaços de bacon, espigas de milho, aspargos no molho holandês, pão francês com manteiga, queijo de cabra, melão, sorvete de baunilha e chá gelado. Número 1. James Edward Smith Esse criminoso fez um dos pedidos de última refeição mais bizarros já registrados. Quando perguntaram qual seria seu pedido final de refeição em 1990, tudo o que ele quis foi um pedaço de terra. Embora alguns tenham especulado que ele realmente pretendia comer a terra, outros disseram que ele queria realizar um ritual de voodoo, já que o solo era especificado como o tipo Raikunda, associado à bruxaria. Como a terra não estava na lista de alimentos permitidos pelos regulamentos da prisão, o pedido de Smith foi negado, e ele recebeu um copo de iogurte. Claro, essa é a única alternativa possível. E você? O que você pediria para comer se estivesse no lugar dessas pessoas? E qual dessas refeições você achou mais bizarra? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no Fala Sério e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! Tchau!